Fala galera, tudo certo? Eu é o Alexandre Festo aqui na Expo Direto em Nome Toque Vim falar um pouquinho pra vocês sobre o lançamento da New Holland Hoje a New Holland lança aqui as plataformas de milhos Hoje ela tem dois modelos que é a Exitus e a Premium E eu vou estar falando um pouquinho pra vocês sobre a Premium hoje aqui, tá pessoal? Quero mostrar pra vocês hoje o que que ela vem Ela vem com a caixa de transmissão no lado, onde que ela vai estar voltando graxa toda hora aqui Onde que vai ter menos manutenção na máquina, tá pessoal? Isso aqui é um grande diferencial, tá? Pra questão de manutenção Outra coisa interessante pessoal, é que o fundo dessa plataforma Ela é totalmente de inox, tá? Dando mais durabilidade hoje no serviço Outra coisa interessante dessa máquina É que ela é uma plataforma renta ao chão Onde você vai conseguir colher milho caído, tá? Com perfeição Isso é muito interessante hoje nessas plataformas Hoje ela vem de plataforma de 8 linhas até 26 linhas Espaçamento de 45 a 90 centímetros, tá? Quem quiser estar conhecendo mais essa plataforma Dá uma chegada aqui no stand da New Holland, na Expo Direto Ou consulta aí a sua revendedora mais próxima Beleza? Curta Agricultura no Comando, aquele abraço